Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui na nossa segunda-feira, Pro Maria e Anderson. E aí, já deram aquele like lindo e maravilhoso aqui, aquele comentário massa pra gente. Cadê? Coloca aqui o nome da sua escola, né? Coloca o seu nome, o nome do seu professor, que a gente quer saber um pouco mais, né? Sobre vocês que assistem aqui. Se inscrevam no canal da Seduc, compartilhem o nosso vídeo aí com os coleguinhas de vocês, independente se são da rede ou não, tá? Pra que esse vídeo aí chegue ao maior número de pessoas possíveis, tá? Então vamos à nossa aula de número 124. Estamos aí já em quase contagem regressiva pra nossa aula de número 150. Bom, meios de comunicação. Vamos seguir aí com a nossa temática da semana e hoje nossa aula, né? De ciências humanas. Hoje, dia 12 do mês 7 de 2021. Pro Maria e Anderson aqui com vocês, terceiro ano. Arrumem aí o espaço de vocês, organizem a água, o caderno, o lápis e bastante atenção, porque vamos agora, Anderson, fazer uma viagem no tempo. Olha só, vamos falar aí sobre os meios de comunicação, não é isso? E como eles evoluíram aí com o passar do tempo, tá bom? Bom, a comunicação surgiu da necessidade do ser humano de passar informação uns aos outros, né? As primeiras formas de comunicação aconteceram por meios de sinais, gestos e sons. Então, no início, né? Essa comunicação, ela era o quê? Não verbal. Então, há o princípio aí da comunicação, é o quê? De uma linguagem não verbal. Até que o homem, ele começa a verbalizar as coisas e tudo vai meio que mudando aí de figura. Olha só que interessante. Então, a Pro traz aí essa imagem, né? Dos homens pré-históricos. E aí, que traz o quê? Justamente essa ideia de linguagem, o quê? Não verbal. E aí, depois o homem começa a tagarelar, começa a falar, depois vem a escrita e a gente vai vendo isso aqui, tá? Bom, a escrita, de fato, ela surgiu a partir dos primeiros registros de desenho, né? Essas pinturas rupestres que a gente já falou aqui, que eram aonde? Lá nas cavernas. Vocês lembram disso? Que foram datados de 15 mil antes de Cristo. A prova vai pegar uma pausa aqui para explicar isso aqui. Várias vezes eu já falei aqui com vocês, olha, antes de Cristo. AC, antes de Cristo. O que é que é antes de Cristo? A gente sabe, né? No cristianismo, sobre a vinda, né? De Jesus Cristo aqui para a Terra, certo? E aí, começa ali a se contar. Então, estamos no ano de 2021, depois de Cristo. Então, depois de Cristo, começou a se contar. Um ano, dois anos, até hoje. Então, de quando Cristo veio à Terra, até hoje, 2021 anos. 15 mil anos antes de Cristo, quer dizer que foram 15 mil anos antes do nascimento dele, certo? Só para vocês conseguirem entender aqui o contexto, certo? E essas cavernas aí, com esses desenhos, né? São datados de 15 mil anos antes. Então, estavam aonde? Na África. Como é que se sabe, Profe? Foram 15 mil anos antes. Através de o quê? De vários estudos e pesquisas, certo? Outros registros de escrita foram encontrados em outras áreas do mundo, né? Como os hieroglifos, da onde? No Egito. E ele ataca mais uma vez. E o Egito vinha aqui, mais uma vez, mostrar como eles eram o quê? Fantásticos, né? E aí, a escrita também. Bom, após o surgimento da escrita, a carta tornou-se, né? Um meio de comunicação bastante utilizada para enviar o quê? Informações, estabelecendo uma comunicação interpessoal, ou seja, entre as pessoas. Com a invenção da telefonia, esse meio de comunicação perdeu bastante espaço, não é isso? Então, as pessoas começaram a escrever com menos frequência, porque elas podiam fazer o quê? Telefonar. Temos aí, na verdade, o que é escrito. Antes também não tinha a questão do papel. Tinha, assim, o papiro. E antes do papiro, que é uma espécie... O papiro, ele é feito de um caule, se eu não me engano, de uma árvore. E aí, ele é bem mais grosseiro para se escrever. Ele é diferente, né? Mas aí, é o quê? Em uma pedra, escrita com neiforme, né? E aí, cada símbolo desse corresponde aí a letras ou palavras. Bom, uma das primeiras invenções tecnológicas da comunicação foi o telégrafo, um meio de comunicação de escrita à distância. Fantástico! Para e pensa comigo, né? Para aí, Pró, como assim? Eu estou vendo uma casinha ali embaixo, meio de comunicação. Pois é. A Pró, inclusive, colocou o alfabeto aí do lado, para que vocês compreendessem que... Olha só, está vendo essas duas bases aí? Inclusive, vocês podem fazer um telégrafo em casa, não é isso? Com palitinhos de picolé. Facinho aí de fazer. Eram torres, né? Absurdamente altas. E essas torres, elas eram posicionadas para que as pessoas, tipo, na outra torre, conseguissem identificar esses sinais e eles iam anotando. Então, por exemplo, eu estava a 500 metros de Anderson, certo? E eu estava em uma das torres. E aí, eu passava uma mensagem, de acordo com a posição desses braços. E aí, tem a tradução aí pelo alfabeto. Tendo os numerais, tudo. Anderson, lá na torre dele, ele anotava a mensagem e se posicionava para mandar a mensagem para a provânia, que já estava lá na frente. E assim, eles iam o quê? Passando uma mensagem de uma torre à outra. Era uma espécie de telefone sem fio. Só que era um negócio bem organizado, né? Porque você ia pelos símbolos. Era uma mistura de linguagem formal e não... Ou de uma linguagem verbal e não verbal. Então, eu precisava ver o símbolo e transformar em uma linguagem verbal. Eu pegava aquela mensagem ali e passava adiante. E aí, ia nessa sequência até chegar o destinatário. Então, eram torres que poderiam ser vistas a metros e mais metros de distância. Certo? Seguindo. Bom, o engenheiro francês, Claude Champ, foi o primeiro a utilizar o termo telégrafo, né? Em 1790. Nesse ano, Champ construiu uma ferramenta capaz, né? De enviar letras e frases por meio de um sistema óptico. Que era o quê? O visual. Olha aí uma das torres, né? Isso era um desenho de uma das torres. E ele obedecia o quê? Aquele alfabeto. Olha que fantástico. E aí, a pessoa olhava. Obviamente que pra gente... Deixa eu até voltar aqui. Que pra gente, né? Olhar aqui agora, a gente não vai conseguir memorizar. Mas, obviamente, que a pessoa que estava lá na torre, né? Ela já sabia do que se tratava e era muito mais fácil posicionar os braços aí do telégrafo. Esse é o rapazinho. Não temos foto, temos apenas desenho. Bom, em 1835, Samuel Philem Morse, né? Criou o telégrafo prático. Prático e simples. Que enviava mensagens a longas distâncias por meio do código Morse. Que era através da eletricidade. Já se tinha eletricidade. Então, o código Morse, na verdade, ele era transmitido, né? Através da eletricidade. Que é um outro... Sabe? É um outro pensamento fantástico. O primeiro pensa na posição ali das alavancas. E Samuel Morse pensa, na verdade, em uma outra coisa que vamos aprender aqui. Que é o som. Esse aqui, né? É o código Morse. Para cada pontinho é um sinal curto, né? E para cada tracinho era um sinal longo. Então, seria o A, por exemplo. Pam, pam. Isso seria o A. O B seria pam, 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 pam. Mais ou menos isso, entendeu? Então, a pessoa que escutava, escutava os toques. Certo? A letra C seria pam, 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 pam. Então, quem já tinha um determinado hábito de ouvir? As pessoas que até hoje utilizam isso aí, tá? Nas Forças Armadas. É comum que as pessoas aprendam isso. Alguns militares têm um domínio absurdo sobre esse código Morse. Porque ele é internacional também, tá? Ele... Essa sequência aí das letras, né? Da simbologia do som de cada letra. Ela é para o mundo inteiro. Então, por exemplo. O SOS em código Morse, ele vai ser utilizado para pedir socorro no quê? No mundo inteiro, da mesma maneira. Certo? Então, vamos seguindo. Aí tem aqui até, inclusive, a legenda. O ponto é um sinal curto. E o traço é um sinal longo. Mas tem um outro detalhe aqui. A PRO fez o quê aqui agora? Com a boca, não foi isso? Os sons com a boca. Mas você sabia e conseguiu imaginar aí que esse código também, ele é utilizado com luzes? Pois é. Você pode fazer isso, por exemplo, com a lanterna. E aí você pode ir treinando esses símbolos, né? Entre curto e longo. Tipo com a lanterna. Se você tiver uma lanterna em casa. Ou tampando, né? Ou a iluminação de um local. Então, você pode fazer ele tanto com o som como com a iluminação. Tá? Fantástico. Eu acho esse código mostro fantástico. Como sua criação fez um enorme sucesso, não é isso? E aí todo mundo... Meu Deus, se conseguisse se comunicar a longas distâncias, sem precisar estar olhando torres e tal. Foram criadas o quê? Linhas de transmissão elétrica. Que é o quê? Ligando as cidades até por volta de 1877, né? Os telégrafos eram responsáveis por todas as comunicações feitas a longa distância. E isso aí era um telégrafo, gente. Olha, ele já reduziu, né? Ele ficou bem pequenininho. E ele era o quê? Através da eletricidade. E você ia o quê? Por esse código aí. Bom, cerca de 32 anos depois da primeira transmissão feita por um telégrafo, surgiu uma nova invenção. O telefone. Não necessariamente esse telefone que a gente conhece, mas olha esses desenhos aí, desculpa, essas imagens aí. Surgiu o telefone que foi modificando e transformando a comunicação entre os indivíduos. Então a gente sai daquele telégrafo dos braços, vai para aquele, olha, do código MOS e, enfim, o nosso telefone, né? Bom, a invenção desse meio de comunicação foi atribuída inicialmente a Alexandre Garrambel em 1876, não é isso? No entanto, um congresso nos Estados Unidos reconheceu que o telefone, ele foi inventado 16 anos antes pelo italiano Anthony Meuse. Então, em 1860, 16 anos antes, alguém já tinha aí pensado no telefone. E aí, Alexandre, na verdade, ele só faz o quê? Alexander, né? Alexander, ele só faz aprimorar, né, essa ideia. E aí fica naquela questão, assim como foi com 14 bis, de se saber de fato quem foi o inventor aí do telefone. Alguns acreditam que tenha sido Alexander, outros acham que foi Antônio, né? Bom, paralelamente à descoberta do telefone, então já passamos aqui, telégrafo, já evoluímos, né? E chegamos aí ao telefone. Paralelamente à descoberta do telefone, surgiu rádio, a rádio, a radiotransmissão. O rádio permitiu a transmissão de informação para várias pessoas por meio de ondas eletromagnéticas propagadas no ar. Agora, para e pensa que fantástico, né? Você tem lá o telégrafo que você precisa visualizar, você chega, não é isso? Até a transmissão de informação por onde, gente? Por ondas que vêm aonde, ó, no ar. Imagine aí quanto que essas pessoas não tiveram que estudar para conseguir chegarem, né, até a essa informação. É absurdo aí a quantidade de horas de estudo para se chegar a um evento tão importante, tá? Bom, a primeira transmissão ocorreu em um evento esportivo para o jornal de Dumblin. Olha só, e aí as pessoas passavam horas da expectativa para a transmissão, né? Porque tinha uma caixa ali que reproduzia vozes. E isso era fantástico, porque não tinha ninguém ali, a não ser aquelas pessoas. E essa transmissão de rádio trazia o quê? Informação. Olha só que bacana, não é? Bom, o auge da utilização desse meio de comunicação foi durante o quê? Mais uma vez, né, a guerra aí como um ponto importante nesses inventos. Se vocês pararem para analisar, quantas vezes aí, na semana passada a Pró falou sobre isso, e a gente já está começando essa semana falando sobre isso, de como a guerra, na verdade, ela faz o quê? Com que o homem procure sempre o quê? A evolução para combater o seu inimigo. Isso não é bacana, tá? A gente deveria pensar, na verdade, em evoluir nesses quesitos para melhorar a nossa vida e não para destruir a vida do próximo, que é justamente isso que as guerras causam. E aí, com o fim da guerra, né, o número de receptores de rádio na Europa e nos Estados Unidos aumentou, porque os rádios, eles eram utilizados na comunicação entre as tropas, né? Então, as pessoas precisavam se comunicar para saber do inimigo, para saber onde aquela tropa estava, e aí o rádio, ele vai, na verdade, ser utilizado aí por várias tropas que estão aí na Primeira Guerra Mundial. No Brasil, né, a primeira transmissão oficial ocorreu no ano de 1922, certo? A primeira transmissão oficial. No ano de 1923, foi fundada a primeira emissora de rádio brasileira, ou seja, no ano seguinte. No ano de 1922, chega aí, consegue-se a primeira transmissão oficial, né? E depois, logo no próximo ano, já vem a fundação da primeira emissora, que foi o quê? A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, certo? Temos uma Rádio Sociedade aqui em Feira, mas não é dessa Rádio Sociedade que estamos falando, tá? É lá no Rio de Janeiro, que foi fundada aí, né, em 1923. Bom, a invenção da televisão. Quem aí não tem uma TV em casa, né? Justamente pensando nesse quesito de quem não tem uma TV em casa, vamos migrar aí, vamos sair do YouTube e vamos às TVs, para que vocês consigam nos ver com mais frequência, né? Então, a invenção da televisão não foi datada, né, como dos demais meios de comunicação, visto que seu desenvolvimento compreendeu períodos entre os anos de 1817 e 1920. O próprio era ainda. Até agora, a senhora está falando, olha, tal coisa foi inventada por fulano, tal coisa por fulano. E justamente a televisão que a gente queria mais saber quem foi, sabe por quê? Porque várias pessoas contribuíram para a TV. Então, cada uma dessas pessoas acabaram meio que criando a TV à sua maneira. Como, por exemplo, esse senhor aí da foto, que é o engenheiro escocês John Lugbach. Inclusive, até olhar o som dessa palavra, do nome dessa pessoa aí, que nasceu em 1888 e faleceu em 1946. E o que foi que esse escocês fez, né? Que John acabou fazendo. Ele constrói essa TV aí, essa transmissão que usa aí as ondas de rádio. E aí seria o primeiro inventor. Mas essa TV, ela não se assemelha com a TV que a gente conhece hoje. Mas a gente pode dizer aí que foi ele um dos pioneiros aí na construção da TV. As estações de TV surgiram ao longo da década de 1920. Por quê? Por transmitir não só sons, mas também imagens por meio de um campo eletromagnético. A televisão é considerada uma evolução do rádio. Por isso que fica essa questão. Será que foi inventada? Porque a TV meio que só evoluiu o que o rádio era. Sim, mas tem a imagem e aí fica meio que essa briga. Será que a televisão é mais um invento ou a evolução de um outro invento que seria o rádio? E aí o que vocês acham? O que você acha? A televisão é mais um invento ou a TV é só evolução aí do que a gente tem do rádio? E aí fica essa grande interrogação aí na cabeça da gente, tá? Nessa imagem, o jornalista, a Cixatobriand, o nome aqui do nosso colégio da cidade lá no Sobradinho. Não é só o nome de um colégio, ele era um jornalista. Fala ao público durante a inauguração da TV Tupi. Então a TV Tupi é uma das primeiras emissoras, ela foi inaugurada. E a Cixatobriand estava lá falando ao público, discursando ao público no dia da sua inauguração. Esse senhor aqui, né? A Cixatobriand. Bom, ao longo dos anos, a televisão evoluiu bastante, né? E hoje, ela está o quê? Cada vez mais repleta de novas tecnologias. Transmitindo imagens e sons em ótima qualidade. Então se a gente for parar aqui nessa sequência, né? A gente já vai ver o quê? Uma evolução da TV. Olha essa primeira imagem aqui, olha essa última imagem. Olha só quanta evolução. Não é isso? Então vamos lá. Rock simpático, você sabe o que é isso, Anderson? E não é qualquer telefone não, isso é um aparelho celular. Pois é. Em 1947, porque telefone a gente já ouviu falando lá do telefone lá atrás, até inclusive antes do rádio. Em 1947, a telefonia sofreu uma nova evolução. Surgiu, né? O quê? Surgiram os aparelhos celulares, né? Criados pelo Laboratório de Tecnologia Bell, nos Estados Unidos. Então surgem aí os primeiros aparelhos celulares. Olha só que fantástico esse aparelho celular. Já imaginou você andando no shopping, ó? Toga o seu telefone e você tira essa coisa maravilhosa da sua bolsa ou da sua calça. E precisa falar aí com esse aparelho celular. E para falar, precisava puxar uma antena. Uma antena enorme para conseguir o quê? Captar o sinal. E aí essa empresa, né? A Bell, produz os primeiros aparelhos celulares. E olha só que bonitinho que ele era. Bom, em 1956, a Ericsson lançou um modelo de celular, certo? A partir daí, outras empresas, como a Motorola, passaram o quê? A criar celulares. Então a Bell lança aquele. A Ericsson, né? Que depois passa a ser Sony e Ericsson, né? Acaba fundindo aí as empresas e formando uma única empresa. Lança aí, né? Um aparelho celular. E aí a tendência é que ele fosse só o quê? Diminuindo até chegar nos dias atuais. Em 2007, ó. 2007. O aparelho, vocês nem eram nascidos. A maioria de vocês. O aparelho celular sofreu uma grande transformação. Com o lançamento, o quê? De um smartphone sem teclado numérico pela Apple. Que é isso que a gente conhece hoje. Como a gente conhece hoje, né? Isso, um smartphone. Não tem teclado. O Anderson vai mostrar o dele também para dizer que ele tem. Está reclamando que não é só eu que tenho um smartphone. Ele tem, gente, um celular aí. Está vendo? Então, como a gente conhece hoje um smartphone. E que a gente acaba o quê? Fazendo tudo na palma da mão. Então, a Apple aí, né? Acaba o quê? Transformando, modificando o ramo de celulares. E aí ele começa a trazer aplicativos. E aí vem o WhatsApp, como vocês conhecem. E aí acaba que a nossa vida está na palma da mão hoje. Então, o aparelho celular, ele é telefone. Ele é TV. Ele é rádio. Ele é tudo dentro de um único aparelho. Então, imagine só. Olha o que a Pro trouxe lá do início do telégrafo, né? Que precisavam das torres movimentadas. Para conseguir se trazer uma informação. E hoje, certo? Vocês estão aí em vários locais da cidade. Assistindo a gente através da internet. Imagine só que coisa fantástica, né? Bom, atualmente, os celulares, né? São um dos meios de comunicação mais utilizados no mundo para fazer ligação. Armazenar dados e transmitir informações individuais e em massa. Olha só que fantástico, né? Porque eu posso passar, por exemplo, posso tirar uma foto aqui minha de andas. e encaminhar para várias pessoas no mundo inteiro. E isso só foi possível, isso só é possível, na verdade, com a criação do meio de comunicação que revolucionou o mundo. Que foi o quê? A internet. Então, a gente tem essa ideia de que a internet é uma coisa bem atual. Quando, na verdade, ela não é. Fica aí como desafio para vocês descobrir quando que, de fato, surge aí a internet. Então, não quando ela se popularizou, mas quando, de fato, ela surge. E aí, essa internet, ela acaba chegando nos aparelhos celulares e a nossa vida fica o quê? Na palma da nossa mão. A gente consegue fazer várias coisas e se comunicar rapidinho com uma pessoa do outro lado. Então, eu posso fazer uma chamada de vídeo, não é isso? Com uma outra pessoa e ver a pessoa naquele mesmo instante. Certo? Olha que coisa bacana. Através do WhatsApp, através do Telegram. Vocês estão nos assistindo aí através do YouTube, que é uma ferramenta de comunicação, certo? Ao vivo. Ou com vídeos gravados, não é isso? Então, existem o quê? Várias maneiras de se comunicar. E vocês que estão em casa? Qual o meio de comunicação que vocês mais utilizam? Bilhete, escrita, só o celular. Usa o telefone mesmo? Tem telefone fixo na sua casa? Ou vocês só utilizam o aparelho celular? O que mais? Vocês usam o quê? A TV? Escutam rádio? Qual o meio de comunicação que vocês mais utilizam? Qual o meio de comunicação que vocês utilizam para se informar? Conta aqui para a gente o que a gente quer saber. Escreve aqui nos comentários que a gente está muito curioso. E chegamos ao fim, Anderson. Infelizmente, de mais uma aula. E as nossas orientações, não é isso? Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, se cuidem. Pratique isolamento social, distanciamento social sempre que possível. Para que em breve a gente possa estar aí juntinho, certo? Na sala de aula, na normalidade. Um beijo de ProMaria, um beijo de Anderson para vocês.